E aí rapês, e aí mano, dá o like no vídeo já, se você dá o like no início do vídeo, você é pica véi! Então é isso aí ó, como fazer trilha com uma bike de ferro. Eu acho que vai fazer um grau também. Ah porra! Uhul! Ah moleque! Pega esse grau! Grau se pedalar cachorro! Espurnudo! Ai carai! Deu errado! Deu errado! Deu errado! Ai carai! Ai tá no cu do mundo! Ai carai! Ai carai! Saca família! E aí filha da puta! Ai carai! E aí porra! Ai carai! Então é isso aí mano, joga marinha em dinheiro, tá ligado? Que bagulho é chave! Ai meu pau! Então é isso aí, até o próximo vídeo, deixa aquele like e fui! Tchau tchau! Tchau tchau!